Hoje nós vamos tomar a vacina, vou mostrar um pouco dessa paisagem aqui, que eu já mostrei um dia pra vocês, mas eu acho muito bonito esse caminho aqui. Eu vou mostrando pra vocês que é lindo o lugar. Eu vou passar bem pro meio ali pra... Não, não vou passar pro meio porque a mulher tá lá limpando, eles cuidam das plantas aqui. Olha que bonita. Flores. Olha que linda. Nós pudemos tomar a vacina lá naquele posto de saúde, lá na nossa, era pra nós tomar em janeiro, só que deu covid, menino, eu não pude vir. Daí esperamos sarar a benda e deu gripe. Esperamos sarar a gripe agora que nós pudemos vir. Olha que bonita as plantas, a mulher cuidando, ó. Sempre os vizinhos de perto da... Ali tem o rio, sempre os vizinhos que cuidam dessas plantas, né? Bem bonito. Bem bonito. Olha eu aqui, apreciando as plantas. parece um jardim não sei se ela está cuidando ou ela está colhendo muda não sei dá para fazer um piquenique aqui embaixo olha pessoal, essa planta aqui que eu chamo de cinco pontas ela é boa para quem tem diabetes eu chamo ela de cinco pontas ela é uma flor amarela eu não sei se eu não sei se tem outro nome mas eu conheço por cinco pontos porque ela tem deixa eu ver a folha aqui essa zunda aqui não tem cinco pontos mas a folha grande sempre tinha agora não tem, mas eu conheço por esse nome olha que lindo esse lugar vou mostrando até lá porque aqui não tem ninguém na rua quando tem gente na rua tem medo eu e o Eduardo tomei a nossa vacina olha que gostoso andar no meio das paisagens parece um lugar de fazer piquenique tem um pé de bananinha do brejo ali uma ponte para passar do outro lado da água minha mãe gostava dessa flor ali é ervilha acho que é ervilha o nome da planta não sei olha que bonito ó que bonito é um pé de banana também gostoso ver olha tem um carreirinho o pessoal gosta de passar deve ser discreto alguma coisa por ali E é isso aí pessoal Tô chegando num lugar que tem mais movimento ali na frente Eu vou desligar o celular pra mim guardar E Muito obrigada por você estar aqui até o momento Beijo e até um próximo vídeo Olha lá a água, deixa eu mostrar a água pra vocês Olha que a água tá limpinha Só que lá na frente Onde que nós vamos almoçar por lá A água é suja Aqui é bonita a água Olha que lindo É isso, vou terminar com essa imagem aqui Muito linda, beijo e até um próximo vídeo